Ela não tem tudo e também não tem nada Não tem pai, não tem mãe, ela foi abandonada Não recebeu carinho e também não foi amada Não dá amor porque pela rua ela foi criada Não brinca de esconde-esconde nem de amarelinha Nunca viu ninguém dizer te amo minha filhinha Não tem mais aquele, aquele brilho no olhar E também não acha graça nem quem gosta de brincar Essa é a verdade, verdade nua e crua Alguns pensam que sim, mas não é fácil viver na rua Ninguém vai te escutar, mesmo que você grite Acontece coisas que eu não digo porque o horário não permite Nem tudo é feito um para o outro como a mão e a luva Ninguém adotou porque viu ela na chuva Perdeu medo do escuro, mas tem medo do bicho Falou que quem vivia assim é boneca do lixo Eu só queria o seu carinho E também o seu amor e ficar do seu ladinho Só que isso é um simples sonho A minha realidade é viver no abandono Eu só queria o seu carinho E também o seu amor e ficar do seu ladinho Só que isso é um simples sonho A minha realidade é viver no abandono Eu só queria o seu carinho E também o seu amor e ficar do seu ladinho Só que isso é um simples sonho A minha realidade é viver no abandono Bicho papão, pra ela não se esconde no armário Sob os olhos da lua Sobreviver é necessário andando pelos quatro cantos Sol, chuva sem destino Isso não foi opção, foi abandono, assassino Falha pesada daqueles que falham com essas pessoas Como será que consegue viver numa boa? Incapaz de defender se as drogas consomem Pra enganar a sede, o frio, o aconchego e a fome Papai Noel que nunca vem trazer presente pra ela Desacredita de todos que se atram em cima dela A hora do pesadelo é quando está acordada É mais fácil dormir de dia quando não é enxergada Bicho papão, pra ela não é nada Pessoas tem tudo e são bem tratadas Às vezes pensam em fugir de casa Não sabem o que é ser abandonada Eu só queria o seu carinho E também o seu amor e ficar do seu ladinho Só que isso é um simples sonho A minha realidade é viver no abandono Eu só queria o seu carinho E também o seu amor e ficar do seu ladinho Só que isso é um simples sonho A minha realidade é viver no abandono Vida amordaçada, moída a grão de areia Infância perdida onde a fome é o que semeia A nação não adotou Muito pelo contrário Habitou o escravizou Transformou o sonho em trabalho Apenas dez anos de vida que equivale a mil Foram até sua alma, sua infância sucumbiu Na roça queimando carvão, no malabares, no farol Na chuva, no vento, no frio, não importa, cede sol A só envelhecimento precoce, calo nas mãos E a ferida que mais machuca não tem cicatrização Coração que bate a mil, não existe massinha de modelar E o brinquedo que ele domina não foi feito para brincar Carpintaram sua esperança, pois se cortou sua infância Fizeram acreditar que era o top com a bonança Escravos de joia, ainda jogam o cachanha Tire a inchada da criança e deixa elas se sujar Eu só queria o seu carinho E também o seu amor e ficar do seu ladinho Só que isso é um simples sonho A minha realidade é viver no abandono Eu só queria o seu carinho E também o seu amor e ficar do seu ladinho Só que isso é um simples sonho A minha realidade é viver no abandono Eu só queria o seu carinho E também o seu amor e ficar do seu ladinho Só que isso é um simples sonho A minha realidade é viver no abandono Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma